Sejam aí bem-vindos aos nossos estudos de língua portuguesa. E aí, vamos dar uma olhadinha no que dizem aí as gramáticas sobre a colocação pronominal. Eu posso olhar o seguinte, a colocação pronominal é o local onde eu coloco aí o meu pronome oblíquo, né? E aí eu tenho os pronomes oblíquos átonos. Eles podem estar em três posições, antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo. E aí eles terão nomenclaturas diferentes. Vejam aqui, os pronomes oblíquos átonos, meti-se-li, nos-o-a, nos-vos-os-as-ilis, podem ocupar três posições em relação ao verbo, como eu já havia dito aqui a vocês. Observe aqui que eu tenho, não me ofertaste flores ontem. Ó, o pronome, certo? Antes do verbo. Essa é a colocação pronominal nesta frase, eu explico já já o porquê. Ofertar-me-ás, as flores amanhã. Eu tenho aqui o pronome no meio do verbo, chamamos de mesóclise, né? No meio, já já eu dou mais informações sobre ela. E aqui, oferta-me flores hoje. Então percebam que eu tenho o mi em três posições diferentes, a depender de cada situação. Claro que nessa primeira situação aqui eu tenho uma palavra atrativa, negativa, um advérbio de negação. Os advérbios de negação, os advérbios de forma geral, melhor dizendo, atraem os pronomes oblíquos. Aqui eu terei o pronome no meio do verbo em duas situações que eu mostro já já. Futuro do presente e futuro do pretérito. E aqui vocês sabem que gramaticalmente é um desvio, é inviável, é incorreto. São as nomenclaturas que as gramáticas colocam. Quando eu inicio a minha frase por um pronome oblíquo, é inclusive questão de concurso. Assinale aquele item em que há um desvio gramatical. E aí ele mostra o item em que a palavra, certo? A sua frase vai iniciar com um pronome oblíquo. Me falaram, me perguntaram, se deixou levar. Exemplos como esse aí, que são comuns na língua portuguesa, na língua falada, na gramática, nos concursos, são vistos como desvios ou até mesmo desvio de norma curta, norma padrão ou erro.